Um dos mais importantes escritores da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade, já era conhecido nos anos 50 como um dos grandes de seu tempo. Todavia, com a obra Claro Enigma, ele passa por uma transformação, fazendo uma grande revisão da sua própria produção e das suas próprias concepções. Fiquem comigo e vamos entender um pouco sobre como se desenha isso nessa grande obra. Transcendendo quaisquer enquadramentos simplórios, podemos dizer que Carlos Drummond de Andrade passeou pelos movimentos modernistas brasileiros do século XX. Ele inicia a sua produção com alguma poesia, o livro, alguma poesia, ainda muito próximo dos valores da geração de 22, com sua Havia uma Pedra no Meio do Caminho, que é talvez a obra mais importante desse primeiro momento. Posteriormente, ele vai se vincular, e aí sim, de maneira muito mais forte, à segunda geração modernista brasileira, a chamada geração de 30, com uma obra engajada, com posição política e de afirmação, como, por exemplo, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo e José. Todavia, se nós pensarmos especificamente no texto Claro Enigma, nós veremos que há uma virada. As questões existenciais deste nosso poeta gauche, desse nosso poeta deslocado, que vai trazer uma concepção crítica sobre tudo aquilo que ele mesmo havia feito, pondo em revisão essa ideia de tomada de posição, essa ideia de crítica social e o próprio sentido da obra de arte literária. É sobre este norte que o livro Claro Enigma vai se orientar. Uma crise, uma dúvida sobre o sentido da literatura e o sentido da própria obra drummondiana. Oficina irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar a escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que, no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de vênus sobre o pedicuro, ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, Claro Enigma, se deixa surpreender. Claro Enigma é uma obra de poesia. Portanto, ela tem relativa independência entre os textos, podendo ser analisados de maneira exclusiva. Mas, aqui, eu vou apontar pra vocês uma sequenciação interessante onde nós percebemos um caminhar do eu poemático. E, basicamente, o pano de fundo maior é o sentido da produção literária, é o sentido da literatura e da arte. Nós temos seis partes. Estas seis partes têm nomes, são quase como capítulos, e, dentro delas, nós temos um conjunto de poesias que conversam entre si no plano temático. A primeira parte se chama Entre Lobo e Cão. Entre Lobo e Cão é uma parte onde se apresenta, em todas as poesias ali presentes, uma espécie de dúvida existencial, ou dúvida do sentido da produção artística e literária. Posteriormente, nós temos Notícias Amorosas. Notícias Amorosas é como se este eu poemático, ele mergulhasse numa questão sentimental e buscasse as respostas, não nessa dúvida, mas, talvez, por exemplo, nos sentimentos. É assim que ele continua. Posteriormente, nós vamos ter a construção O Menino e os Homens. O Menino e os Homens é um conjunto onde ele vai apresentar as suas referências e suas dúvidas no sentido de sua própria produção. A minha produção é esta, estas são as minhas referências e veja como o mundo não se importa com elas. É aí, então, que nós vamos ter, inclusive, as homenagens a vários poetas amigos de Drummond, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade e outros mais. E aí, por exemplo, nós temos o selo de Minas. O selo de Minas é quando esse eu poemático mergulha numa história pessoal e se volta para as suas origens. Lembrem-se que o próprio Carlos Drummond era mineiro, nascido na cidadezinha de Itabira. E ele busca nos eventos particulares algum tipo de resposta, algum tipo de sentido. Posteriormente, ele vai para Lábios Cerrados. Essa passagem é onde ele se depara com a morte. Não a sua própria, mas a morte de entes queridos e da memória, que ao mesmo tempo é saudade e trauma e eventos ruins que, de alguma forma, as pessoas viveram. Demonstrando pra gente que nem tudo o que fica é alguma coisa que gostamos, mas fica. E, por fim, A Máquina do Mundo, o ponto alto da obra, onde, como se as dúvidas, elas se desvanecessem por um momento com uma grande resposta. Uma grande máquina é apresentada, uma máquina simbólica, e ela tenta explicar o sentido da vida para este eu poemático, que se nega a ouvir, se nega a receber e continua o seu caminho até que ele presencia uma imagem de uma grande igreja e, nessa grande igreja, ele vê, ao mesmo tempo, possibilidade e angústia ou melancolia. E essa é a síntese. Nós temos, então, estes seis grandes momentos com vários poemas entre eles e eles têm essa perspectiva deste caminhar, deste eu poemático, com essa discussão sobre o sentido da própria obra. A Máquina do Mundo E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e, no fecho da tarde, um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A Máquina do Mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Sabendo que forma e conteúdo convergem na análise literária, é importante que nós percebamos que os poemas de Claro Enigma são poemas que vão se valer parte deles de uma tradição, ou seja, são metrificados, são estruturados, fazem referências à mitologia grecolatina, à própria história da literatura, muitos sonetos, por exemplo, e outros vão ser ao gosto dos modernistas, então livres, sem métrica, fazendo questionamentos sobre o próprio ato de escrever com um tom metalinguístico. Essas duas questões, esses dois horizontes, convergem, afinal de contas, o eu poemático e a própria figura de Drummond questiona tudo aquilo que havia produzido. Apelar para a tradição pode representar, por exemplo, buscar o apoio que talvez ele não encontre no presente. Por exemplo, voltar às questões do presente fazem com que talvez ele questione a própria sequência que a literatura e a arte vem tomando nesse contexto. O que eu posso dizer a vocês é há uma revisão da própria produção drummondiana ou como nós gostamos de chamar de sua própria poética, porque ele não mais se propõe a fazer uma literatura de apelo exclusivamente engajado, entretanto, ele também não vai se voltar para uma literatura alienada, o que poderíamos pensar. Então, é uma literatura de uma crítica constante, de uma análise constante, inclusive sobre o modo de escrever e sobre o conteúdo do que se escreve. Isso dá conta de nosso claro enigma. E então, pessoal, gostaram do nosso material? Quer conhecer mais? Faça sim. Se inscreve no nosso canal, acesse o nosso blog e nos siga nas redes sociais. Um abraço. Tuk, 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 tuk.